Senhor Está aqui É quanto este? Este valor que te entreguei é quanto? É quanto? Cinquenta É? Cinquenta Cinquenta metros de caixa Quero comprar ovos de cinquenta Ovo? Vai na baraca Aqui Essa baraca do Oliveira Comprar ovos de? De quanto? Cinquenta Para verba É na baraca Oliveira ali antes do Oliveira Tem ovos Percebeu? Eu disse para fazer o que? Te passou Cinquenta Você pode comprar Comprar ovo Comprar ovo Está bom Comprar ovos Quando? De cinquenta? Cinquenta Comprar ovo Vai restar ovo Não Vai restar Quanto? Este dinheiro é quanto? De cinquenta Comprar ovo De cinquenta Tem troco ou não? Tem troco? Tem troco Tem troco Tem troco Tem troco Tem troco Tem troco De cinquenta Tem troco Tem troco